E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Tekken 3, vamos aí a mais uma parte aí do clássico Nessa parte aqui eu vou pegar o Poe, eu ia pegar o Dinho, mas vou deixar pra próxima parte, vou pegar o Poe Ó, pegou o agarrão Tô tentando me lembrar do bloco dele que eu tô lembrando direito Essa aí é chata, mano Round 1 Fight Round 2 Round 1 Fight Round 1 Só no chute, ó Ah, por que que eu não deixo carregar meu poder? Tô tentando me lembrar dos golpes dele, mas não tô conseguindo Esse aqui é meio meio, ele é... eu nunca consegui jogar bem com esse personagem aqui Round 1 Fight Aí, ó, cru! Quando o cara consegue concentrar, mano, causa um dano alto Ah, droga Round 2 Round 2 Onde? Coin 1 Lionel Van amended 松емон Tipo Liz town Daniel Michel Esse aqui tem throw Se uns Ae! Boa! Vem pra cima que vai se ferrar. Agora não deu. Já era. O computador é burro demais, né? Quando tá longe ele vem babando pra cima. Olha o gunjack que eu destravei, ó. Esse cara aí é pelão. Olha que viagem! Ainda se ferrou. Toma! Olha só que loucura, hein? Não deu. Olha só que loucura, hein? Eu não sei jogar muito bem com esse povo. Caramba, panda. Vai pra lá. Meu, meu, o cara não ganha uma. Meu Deus, mano. Toma na boca. Ah velho, você é louco. Vixe, esse aí é encarnado. Música Se inscreva no canal. 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 Opa! Ah, quase. Olha lá, loucura, ó. Putz! Ah, não pega nada nele. Não dá pra ir pra cima. Ah, só se abaixa, mano. Toma! Ah, começou. Achei que ia dar uma loucura nele ali, me atacar sem parar de novo. É, esse daqui foi tenebroso, mas consegui finalizar. Ah, não pega nada. É isso aí galera, vou ficando por aqui encerrando mais uma gameplay da série de Tekken 3, agradeço a todos que acompanharam e até a próxima.